Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo prevencionista, tudo bom com você? Eu sou o Victor Costa, estamos aqui em mais uma terça-feira para a nossa série Pergunta que eu te respondo. E hoje eu estou com a pergunta da Vanessa, ela fez no nosso grupo do WhatsApp, e essa pergunta foi até bem debatida no grupo, e eu queria comentar porque eu achei interessante a pergunta, ela fala o seguinte, pode me ajudar com o questionamento de um funcionário? Ele é pedreiro e tem o risco químico da massa de colocação de bloco, forneço a luva Luvex, porém ele não quer trabalhar com essa luva, diz que só consegue trabalhar com a luva tricotada, algodão e latex somente na palma. Como posso me resguardar em relação a isso, já que o mesmo explicando essa questão recebi ordens para fornecer? O funcionário pode assinar algum termo de responsabilidade? Eu particularmente gosto sempre de testar alguns equipamentos de proteção individual e sempre ouvir a opinião de quem usa. Eu já vi em alguns momentos da minha trajetória profissional, muitos técnicos de segurança que querem empurrar determinado EPI a qualquer modo, de qualquer jeito no funcionário. Ah não, tem que usar, é assim. E muitas das vezes o profissional realmente sente um incômodo, tem algum problema, tem alguma dificuldade, não está se acostumando. É claro que infelizmente a gente não tem condições de comprar um EPI para cada um. Mas, será que é só esse pedreiro que está com esse problema? Será que só ele tem essa dificuldade? E se ele, por que ele tem essa dificuldade? Lembrando principalmente na questão do latex, que você tem algumas pessoas que são sensíveis ao latex e às vezes criam processos alérgicos com até alguns tipos de dermatite em função do uso do latex. E isso precisa ser levado em consideração também. E por isso eu sugiro sempre que você faça algumas pesquisas do uso de EPI. Não adianta você comprar o EPI por comprar e tentar obrigar todo mundo a usar. E se você está vendo que não está tendo uma boa aceitação, às vezes é melhor você gastar um pouco mais e ter a garantia que todos vão usar do que você ficar gastando com EPI que ninguém usa porque realmente é desconfortável, porque realmente fica muito difícil de trabalhar. Então, a sugestão é realmente avaliar o uso desse EPI, conversar com ele, botar de repente algum outro em teste, entender a dinâmica e se realmente for mais uma reclamação pontual do que mais um problema da adaptação e se você achar que é conveniente deixar mesmo só aquele, desde que a luva esteja adequada, por que não dar algum tipo de conforto já que ele tem determinada dificuldade? A gente só tem que tomar cuidado porque senão vira moda e todo mundo vai querer. Mas tem que até avaliar, será que essa luva de algodão com o latex na palma, ela realmente não tem uma durabilidade maior do que a luva de latex para esse tipo de atividade? Principalmente, de repente, se ele tem alguma atividade com material abrasivo, ou material que possa rasgar com facilidade, a luva de latex. Eu acho que antes da gente se preocupar em obrigar o trabalhador a usar o EPI e realmente avaliar, levando em consideração a opinião dele quanto ao uso de EPI. E eu sempre falo em muitas das minhas aulas que a gente não precisa de vendedor de EPI, a gente precisa de um parceiro de EPI que nos ajude a especificar da melhor forma possível o equipamento de proteção individual. Que tanto a gente briga para fazer com que os trabalhadores usem, mas a gente precisa realmente garantir o mínimo de conforto possível, o mínimo de usabilidade possível, o mínimo de produtividade possível com o uso do equipamento de proteção individual. Beleza, galera? Então, essa é mais uma curiosidade, mais uma dúvida de um dos nossos amigos de profissão. E eu queria contar com você. Então, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, ou até uma crítica, ou algum questionamento, se você não concorda com alguma coisa que eu venho dizendo aqui, compartilha com a gente, esse canal é aberto, é a nossa casa. E, por favor, se você ainda não segue a gente, clica aqui no sininho, por favor, a gente compartilha. Esse conteúdo está fazendo sentido para você. Falou, um abraço, valeu, fui!